Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura e rotina aqui no canal. Continuando com a minha meta de trazer mais vlogs aqui pro canal, vlogs espontâneos, aleatórios, de leitura e rotina, né, que eu sei que vocês gostam. Eu estou começando então hoje, domingo, dia... Ai meu Deus, apareceu aqui agora. Dia 20 de novembro, dia da consciência negra, inclusive. Fiz um post lá no Instagram. Estou começando hoje mais um vlog então de leitura e rotina aqui no canal. Eu acabei de começar praticamente, acho que eu comecei ontem e não li muito, uma nova leitura. E queria aproveitar então que eu vou começar esse vlog pra vocês irem acompanhando o progresso dessa minha leitura, né. É um livro que muita gente já leu. Confesso que eu sou sempre uma das últimas a pegar um livro hypado, né. E olha que no caso desse aqui, eu nem acho que eu demorei muito a pegar pra ler, né. E isso foi graças a uma promoção que eu já já vou falar pra vocês, né, uma oferta mais baratinha desse livro. Mas vou falar qual é o livro. É o The Love Hypothesis, que na verdade, em português, é a hipótese do amor que a maioria das pessoas já leu. Tá até escrito aqui, ó, na capa, The TikTok Sensation. Sim, a sensação do TikTok. Aqui diz também que é um best-seller do New York Times. Então assim, eu vi muitas pessoas comentando sobre esse livro em várias redes, né. Instagram, TikTok, aqui no YouTube, enfim. Muita gente falando desse livro. Realmente parece ser um romance fofo. Mais adulto, inclusive, porque se passa num ambiente acadêmico. Não sei nem qual categoria, qual gênero, né, dentro aí da literatura jovem que esse livro se encaixa. Mas achei super legal e fiquei com vontade de ler justamente assim porque eu vi que ele estava em promoção no Esquenta Black Friday da Amazon. Então ele estava por R$5,00 e alguns centavos em inglês, né, como vocês viram aqui. Se ainda estiver rolando essa promoção no momento em que esse vídeo for ao ar, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, tá. Mas eu não sei se ainda vai estar rolando essa promoção, né. Achei muito baratinho, cinco e pouco. Falei, ah, quem sabe não pego pra ler, né. E aí eu comecei a ler, tipo, acho que ontem mesmo. Eu coloquei a Alexa pra ler pra mim enquanto eu lavava a louça. Então já comecei o livro, tô em 11%. Mas, na verdade, ainda é bem no comecinho, né. Então eu li o prólogo e eu tô no segundo capítulo agora, assim. Tipo, no meio do segundo capítulo. Mas eu queria aproveitar também esse momento do comecinho do vídeo pra dar um recado super legal pra vocês. Ainda tá rolando a semana Black Friday na Amazon e vai até o dia 28 de novembro. E uma das promoções que eu mais gosto nesse período de Black Friday da Amazon é a do Kingdom Unlimited, gente. Kingdom Unlimited por R$1,99 por três meses. Um pagamento de R$1,99, você usa o frio da assinatura do Kingdom Unlimited por três meses. É aquela oferta imperdível. Você precisa assinar o Kingdom Unlimited por R$1,99, gente. É muito baratinho e vale muito a pena. Vocês já sabem que eu sou super fã, né. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Corre! Se você estiver assistindo esse vídeo e ainda estiver rolando a semana Black Friday com essa oferta, não percam tempo, gente. Assinem! Agora, voltando pra minha leitura. Como vocês viram, eu li pouquinho. Então vocês vão acompanhar minha leitura aí ao longo desse vlog. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que eu tô achando o inglês bem tranquilo de ler desse livro. É apesar de ter essa questão da biologia, né, que é a área de estudo da personagem principal, não tem até agora, até os 11%, detalhes muito científicos, assim, termos muito técnicos que complicam o entendimento no inglês, né, que dificultam um pouco. Não, até agora pelo menos, não tem muito disso. Eu acho que é bem tranquilo. Se você tá num nível de inglês aí básico pra intermediário, eu acho que você já consegue fazer essa leitura. E se você tiver mais dificuldade, você também pode fazer esse esquema de ouvir a Alexa lendo pra você enquanto você lê ali no livro mesmo, né, no e-book, por exemplo. Porque você consegue associar melhor o som da palavra com a palavra escrita, né, então acho que isso ajuda na compreensão. É uma dica aí pra quem quiser aproveitar e ler inglês também. Mas como eu falei, tô achando bem tranquilo o inglês. Agora, sobre a história, eu já achei bem fofinho o prólogo, né, então o prólogo já tem uma cena ali super fofa com os diálogos, assim, engraçadinhos, a situação, né, do que tá acontecendo, é engraçada. E aí depois tem um pequeno salto temporal e a gente vai acompanhar a personagem principal, que é a Olive, nesse doutorado que ela tá fazendo em biologia. Então ela tem ali um campo de pesquisa e ela tá numa situação em que ela quer ajudar a melhor amiga dela, que é apaixonada pelo cara com quem ela estava saindo. Ela percebe isso, que a menina gosta do cara, e ela, de repente, resolve, então, terminar com o cara. Na verdade, isso não é dito ainda muito nesse comecinho da história, tá? Só é implícito mesmo de que ela estava namorando, namorando, saindo, enfim, com esse cara e percebeu que a amiga gostava dele, então ela resolveu, de alguma forma, convencer a amiga a ficar com esse cara, assim, olha que loucura, né? Então já começa, assim, a coisa andando, ela, de repente, encontrando o primeiro cara que ela vê pela frente e ela dá um beijo no cara, assim, lá no campus mesmo, né, da universidade que é de Stanford, por sinal. Ela, de repente, beija esse cara e esse cara é um jovem professor lá da universidade, ou seja, tá acima dela, assim, né, teoricamente é uma coisa proibida ali, sei lá, ou mal vista na universidade. E ela, do nada, beija esse cara e depois ela descobre, descobre, sim, ela já sabia, mas ela, tipo, não tinha se dado conta de que ele era um cara que tinha uma fama de ser meio azedo, assim, sabe? De fazer os alunos passarem raiva, sabe? Tinha uma fama de ser um pouco severo, assim, como professor ali, né? Então é muito engraçado, porque do nada ela beija ele e, assim, rola uma conversa muito bizarra do tipo, ele querendo denunciar ela por agressão, violência sexual, uma coisa assim, sabe? E ela fica, tipo, meu Deus, por favor, não, né, não faça um relatório sobre mim, sobre isso, né, e tal. E aí, depois que passa essa situação, ele resolve ajudar ela, porque ela explica que, na verdade, ela só fez aquilo pra ajudar a amiga, porque ela vê a amiga ali e ela faz aquilo meio que num impulso pra amiga acreditar que ela tá saindo com alguém, porque ela tinha dito pra amiga que ela ia sair com alguém, mas era mentira. E aí ela conta tudo isso pra ele e, no fim das contas, ele decide ajudá-la, né? E aí, tipo, fica essa ideia do fake dating, né, que as pessoas chamam, eu acho, eu acho, não lembro, eu acho que é esse termo que as pessoas usam pra esses namoros falsos, que são uma temática comum em romances, né, em que há um namoro de mentirinha ali pra, por algum motivo, algum propósito, e acaba virando, né, algo a mais, é algo de verdade. Basicamente é só isso que aconteceu até agora, rolou essa situação toda e, aparentemente, todo mundo agora da universidade tá sabendo que eles tão saindo, não era a intenção dos dois, que as pessoas ficassem sabendo, mas a fofoca rola aí, né, o assunto acaba se espalhando, todo mundo da universidade tá sabendo e ela tá, tipo, sem saber onde enfiar a cara, né? E é isso até o momento, gente, tá bem engraçadinha a história, tô curiosa, parece fofo, todo mundo diz que é perfeito, que não tem como a pessoa não gostar desse livro, então vamos ver o que eu vou achar. Bom, no momento é isso, depois, quando eu tiver lido mais um pouquinho, eu volto pra atualizar vocês. Oi, gente, hoje é quarta-feira, dia 23, agora são 8 horas da noite e, meu Deus, eu não sei o que aconteceu com a minha semana. A última atualização que eu fiz pra vocês foi na segunda-feira e foi só mostrando o meu café da manhã, eu super achei que eu ia passar o dia vlogando e tal e foi um dia em que tudo saiu dos trilhos, sabe, assim? Um monte de coisa aconteceu, mudança de planos, do que eu tinha imaginado pra aquele dia, eu tinha pensado em gravar, eu tinha dentista, eu tinha pilates, tudo atrasou, eu não consegui fazer, tipo assim, nada, nada do que estava planejado, eu fiz várias outras coisas, dei socorro pra outras pessoas, assim, mas foi uma correria danada e de tarde eu fiquei com a rinite super, super atacada, não consegui na dentista porque eu simplesmente não ia conseguir nem dirigir, não tinha ninguém que tivesse como me levar também e eu tava assim, sabe, também acho que nem ia ter condições de eu ficar dentro do consultório da dentista do jeito que eu estava, né, o olho desse tamanho, assim, todo inchado, todo, sabe, tipo, a pele parece que tava até com bolinhas, sabe, de irritação, assim, nariz todo congestionado, espirrando como uma louca, então assim, não ia nem ter condições de mexer na minha boca ali na dentista nessa situação, né. No fim das contas, foi tenso, assim, eu não consegui gravar nada também, tenho até aparecido pouco essa semana nos stories, na internet, vocês que acompanharam essa semana, né, e que me acompanham no Instagram, provavelmente devem ter visto, e eu não andei tanto na leitura, eu tô em 20%, tô aqui, até com o Kindle aqui olhando, mas deixa eu atualizar ele, que eu li um pouquinho agora, vindo, na verdade, ali dentro do carro, gente, porque tava um trânsito, eu não estava dirigindo, obviamente, né, e daí eu consegui, tipo, ler um pouquinho, mas eu parei aqui em 20% no meio do capítulo 4. E até o momento que eu posso dizer pra vocês é que continua fofo, já deu pra entender um pouco mais o lado dos personagens, assim, né, dos dois personagens principais, na verdade, mais da Olive do que do Adam, mas deu pra conhecer outros personagens também. Conhecer um pouquinho mais da Anne, que é a melhor amiga da Olive, do Malcolm, que é um outro amigo, super amigo da Olive, e deu pra entender um pouquinho mais do estilo de vida da Olive, que é mais focado mesmo nos estudos, ela não tem muitos hobbies, ela não sai com ninguém, assim, tipo, ela não namora, enfim, e esse ex dela, por quem a Anne é apaixonada, que é o Jeremy, se não me engano, esse é o nome dele, ele, na verdade, foi uma coisa, assim, tipo, o Malcolm que falou pra ela, ah, vai lá, sai com ele e tudo mais, e ela nem queria tanto, acabou indo, então eles não estavam, na verdade, exatamente namorando, estavam saindo, e daí, agora eu não sei exatamente como que ela descobriu, não sei se já falou até agora eu que não peguei, mas eu acho que não, como que ela ficou sabendo que a Emma gostava do Jeremy, como que foi essa situação, como que foi esse, tipo, término, como ela parou de sair com o Jeremy, mas, enfim, não aconteceu nada de muito diferente até agora, a Olive e o Adam só criaram um certo acordo ali pra continuar com esse namoro de mentirinha, assim, de fachada, né, a Olive colocou alguns, algumas condições pra que as pessoas acreditassem que o namoro realmente estava acontecendo, e esse namoro de mentirinha vai beneficiar os dois, né, tanto ela com a situação da amiga, quanto ele, que precisa convencer os responsáveis ali da universidade de que ele não tem planos de se mudar dali, sair da universidade, ir embora, né, ele precisa de mais investimento nas pesquisas dele, e ele não tá tendo muito porque, de mais verba até, né, pras pesquisas, porque acham que ele pode não ficar por ali nos anos seguintes, então ele precisa convencer de que ele tem raízes ali, né, já que, na verdade, a casa onde ele mora é alugada, né, o apartamento, não sei, e ele não tem vínculos ali naquela cidade, nem na universidade, então, estar namorando pode parecer, pode beneficiar ele nesse sentido, né, de parecer que ele tem raízes ali, de que ele não vai a lugar nenhum, enfim, então é isso só que tá acontecendo até o momento, eu acho que nem é spoiler, né, vocês viram que, tipo, é bem, né, ainda o contexto ali do comecinho da história, tô gostando, os diálogos são engraçados, fofos e não muito, digamos, melosos ou fora da casinha, assim, coisas meio que difíceis de acreditar, né, conversas difíceis de serem realistas, né, então acho que tá sendo bem legal a leitura, eu espero conseguir ler mais agora, gente, tá final dessa semana, porque eu queria muito liberar esse vlog pra vocês até, tipo, sexta, sábado, mas eu não sei, porque minha semana tá muito louca, assim, nossa, tudo mudando de lugar, sabe, tipo, todas as consultas, coisas que eu tinha marcado amanhã, pra vocês terem ideia, eu tenho três médicos na sequência, e são, tipo, no horário do almoço, assim, praticamente, né, começa às 10h40, vai até às 3h da tarde, acho que, é, não, até às 2h da tarde, então eu vou perder até o horário do almoço, assim, eu vou ter que, tipo, comer ali entre consultas e ver o que que eu vou fazer, então, tá, essa correria louca a minha semana, gente, é, mas eu espero que as coisas se ajeitem e que até sexta-feira fique tudo resolvido, eu tenho vários compromissos ainda pra, tipo, meu Deus, dois dias, né, quinta e sexta, eu tenho vários compromissos entre médico, gravações, médicos, né, gravações, reuniões e trabalhos pra entregar e leitura e vlog pra finalizar, gente, eu não sei, não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo e eu vou tentar filmar um pouquinho mais pra vocês, pra não deixar esse vlog também muito aleatório, né, vou tentar filmar um pouquinho dessa rotina louca, nem que seja, é, de repente, do celular, quando eu estiver na rua e insiro aqui no vlog pra vocês verem um pouquinho de como tá essa rotina. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.